Líbia, guarda costeira, diz que cerca de 360 imigrantes africanos e árabes foram resgatados na noite suma da feira ao largo da costa, em Trípoli. Gabão, presidente Ali Bongo, recebe em Liverpool o ministro dos gastos estrangeiros chinês, Wang Gui, e diz esperar que a China continue a apoiar o desenvolvimento do seu país. Tanzânia e crianças refugiadas têm dificuldade em ir à escola devido à falta de financiamento que força alunos a ter aulas ao ar livre, sem professores ou equipamentos escolares suficientes. Nigéria, após meses de renovação, reabra sala de teatro de Lagos, terra, cultura, arena. A Cânia, nos próximos cinco anos, a Samsung Electronics espera duplicar as receitas que faz nos mercados africanos. Nós achamos que África é extremamente importante para o futuro.